Estão aqui comigo nessa aula para aprender italiano, lembrando do nosso tema de hoje, né? Já falei no comecinho, vou falar de novo para quem está chegando. 30 expressões pequenas, mas muito usadas, amplamente usadas no dia a dia, cotidianamente, no dia a dia pelos italianos. Show, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Bora lá? Ainda faltam alguns minutos ainda, o pessoal vai entrar aí, ó. O pessoal está entrando, o pessoal está entrando aí, bora lá. Vamos botar uma meta de like hoje, será que vocês conseguem me ajudar nisso? Vamos botar uma meta de like. Se a gente, já que hoje é feriado, ó, se a gente colocar aí 400 likes, atenção, 400 likes na live, no final da aula eu... Bom dia, pessoal. Bom dia. Como estamos? Tudo bem? Tudo bem. Ok. O que é que vamos fazer hoje? Um cálice de vinho. Um, um, um desse aqui, um, 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 a água. Água. Para, para ele. Água. Frissante ou naturale? Lá, com a boleta é frissante ou naturale? Com le bolicine ou sem le bolicine? Vocês não falam, tá leão? Querem ajuda? Não, você consegue, por favor? A pergunta, vocês querem água com gás ou natural? Sem gás. É, sem gás. Sem gás. Sem gás, natural. Natural, perfeito. Uma boleta, duas, uma garrafa ou duas? Uma boleta é difícil de... Uma boleta, uma boleta com dois bicicliere. Volete del ghiaccio nel acqua, del bicicliere? Vocês querem ghiaccio? Gelo. Gelo, gelo. Gelo, com gelo, não é? Perfeito, perfeito. E o vino, então, você quer? Tinto, rosso ou bianco? Difícil, né? Difícil. Tá vendo como é difícil vir para a Itália sem saber falar italiano? Você quer aprender italiano? É uma viagem dos seus sonhos. De verdade, eu sou para a Itália, eu tenho um convite para você. Vem aí, o Intensivão, 15 dias de língua italiana, passeio em Veneza. Serão 15 aulas ao vivo, todos os dias, às 19 horas, 100% gratuitas. Inclusive, o material inteiro, esse PDF, eu também vou te dar de presente, se você entrar no grupo de WhatsApp do nosso Intensivão. Começa no dia 7 de janeiro. Repito, é tudo de graça, tudo online, para você fazer no conforto da sua casa. O método Flamentim, você vai aprender todos os dias, um passo a passo, de como ser fluente em poucos meses. O método Flamentim, que inclusive, é o único método de aprendizagem online de língua italiana aprovado pelo MEC no Brasil e da maior escola de italiano da América Latina. Então, quer aprender comigo gratuitamente tudo isso, inclusive muitas frases úteis para você utilizar na Itália quando você for viajar para lá? Te inscreve no evento, não leva a ler em 30 segundos. E para você se inscrever, você vai colocar ali o seu nome, seu e-mail e o seu telefone. Mas não se preocupe, é 100% seguro. Eu já trabalho ensinando italiano na internet gratuitamente desde 2018. E depois, entra no grupo de WhatsApp do nosso Intensivão, que é por lá, que vou te mandar também de presente todo o material das 15 aulas, material em áudio e material em PDF. Traga uma música de italiano para a gente cantar. Pode ser? E vou disponibilizar também o material dessa aula de graça também para vocês, lá no canal do Telegram. Pode ser? Então tem que chegar a 400 likes. Então mete o dedão no like aí, para a gente bater a meta. E aí eu trago uma aula de música para a gente cantar aqui, ainda hoje. E dou esse material para vocês de presente. Bora lá? Podemos começar, não? Quem quiser já vai pegando um caderno aí para copiar também. É importante você copiar. Porque esse ato de você pegar com a mão, caneta ou lápis e escrever no caderno, ajuda muito na memorização. Mesmo que eu der o material para vocês, é importante que vocês copiarem, tá? Transcreverem no caderno. Combinado? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vou pegar um pouquinho o ar que está ficando quente aqui. Ó, e hoje são, geralmente eu trago aqui para vocês, é, 14 frases, 15 frases, né? Hoje eu vou trazer 30, porque são frases bem pequenininhas, olha só que legal. Bem fácil de falar, tá? Então pode convidar qualquer um que não sabe nada. Ele está lendo, não é, vou convidar a minha tia, minha nona, não sabe nada, ou meu pai não sabe nada, minha mãe, sei lá, meu sobrinho não sabe nada. Mas é uma aula bem boa para quem quer começar, porque são frases curtas. Ó, o Tiago Osório botou aqui, ó. Sim, sou novo por aqui. Seja bem-vindo, Tiago. Fui para a Itália sem falar nada. Foi horrível, kkkkkkk. Kkkkkkk. Vou voltar, mas quero ser fluente, estar fluente. Muito bom, Tiago, é isso aí. É o que acontece muito, tá? Inclusive, mais da metade dos meus alunos, o curso completo, já, a gente fez uma pesquisa com eles, né? Já foram para a Itália uma vez sem falar italiano e querem voltar, uma ou duas vezes até, sem falar italiano e querem ir novamente para a Itália falando italiano. Então quem vai para lá sem falar, passa na pele a dificuldade, né? E aí depois, quando for novamente, quer ir falando italiano. Tá bom? Então aprenda com os erros dos outros, ó. Você que ainda nunca foi para a Itália, quando for para lá, vá falando italiano. No mínimo, quatro meses com o método formentinho. Muito bom. Vamos começar? Primeira frase. La prima frase di oggi è questa. Vamos só aprender primeiro aqui o título, porque tem umas pronúncias interessantes. Então, tema di. Di pronúncia pura. Como assim pronúncia pura, Silvano? Di, ó. Di. Di. Veja, não falo di. Falo di. Di. Di-o-di. Quando tem G-I, tem som de D-G-I. Ó. O-di. 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 Quer ver outra palavra que tem de exemplo? Por exemplo, essa aqui, ó. O som do D, depois vem o G. Essa aqui, ó. Gesù. Né? Se escreve. Gesù. Mas tem o som do D ali antes do G. Gesù. Que é Jesus. Outros exemplos. Giorno. Gioia. Genaio. Genaro. O que mais? Giuseppe. Giulietta. Giulia. Então, hoje. Tema de hoje, 30. 30. Tem um U aqui, ó. 30. Não é? Não é com U, ó. 30. 30. Atenção, tá? 30 espressioni piccole e ampiamente utilizzate. Aqui tem som de DZ. Cotidianamente. Aqui tem que sair som do U, tá? Atenção. Cotidianamente. Provação do T e do D também, aqui, ó. Cotidianamente. Opa. Peraí. Por que que saiu assim? Quer botar só aqui. Cotidianamente. Aqui, ó. Cotidianamente. Então, repita a voz alta. Sempre repetindo a voz alta, tá? Giornale. Muito bom, Leonardo Benini. Genaro. Muito bom. Vamos repetir em voz alta? Você vai sempre repetir em voz alta. Até são vocês que são novatos. Atenção. Um dos grandes erros das pessoas que passam 2, 3 anos estudando outra língua e não se tornam fluentes ou tem muita dificuldade na fala, entendem, mas não falam, é porque não treinam a pronúncia. Tem que treinar isso repetidas vezes, incansavelmente, tá? Tem que ensaiar italiano. Como? Falando em voz alta várias vezes. Então, sempre repetindo a voz alta aqui, tá bom? Tema de hoje. 30 expressões pequenas e amplamente utilizadas cotidianamente. Vai. Repitam, repitam, repitam. Celso, muito bom. Quatro, quator dicesima sete, bravo. Conseguiram repetir? Essa aqui é um pouco grande, né? As outras são pequenas, essa aqui é um pouco grande. Mas, ó, vamos de novo. Até os dois pontos. Tema de hoje. Vai. Tema de hoje. 30, pode falar 30, isso, muito bom. 30, espressioni, com i, atenção, hein? 30 espressioni pequenas e ampliamente utilizadas cotidianamente. Pode falar com calma, vai. 30 espressioni pequenas e ampliamente utilizadas cotidianamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, são 30 expressões, pequenas expressões, 30 pequenas expressões, amplamente, muito utilizadas no dia a dia, tá? Cotidianamente é no dia a dia. Primeira, essa aqui, ó. A vida é assim mesmo. Então, em italiano, é la vita. É la vita. É la vita. Ok? É la vita. Bem fácil, né? É la vita. Repita. É la vita. Tradução literal é a vida. É, é a vida. Ou seja, é a vida é assim mesmo. Até na tradução literal também, no sentido, não muda, né? Tipo, alguém fala alguma coisa e a pessoa fala assim. É, é a vida. Ou é a vida é assim mesmo. Tem o mesmo sentido, na verdade, tá? Então, repita. É la vita. Lavorare ogni giorno. É la vita. É a vida é assim mesmo. Lavorare e trabalhar todos os dias. Até nos feriados, não é não? Muito bom. É la vita. Frase número 2. Pra pedir pra pessoa, ó, fazer depressa, se mover, mexa-se. Esbriga-te. 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 Vai. Repita. Esbriga-te. Pronto. Muito bom. Muito bom. Quer? Vamos, vamos, depressa. Mova-se. Esbriga-te. Repetiram? Muito bom. Frase número 3. Tiene duro. Tiene. Ti. Pronuncia pro do ti. Atenção, hein? Ti. N. Tiene com o i no final. Atenção pra pronúncia dessas letrinhas lá no final das palavras da língua italiana, hein? Socorro! Socorro! Tô preso! Me ajuda! Me ajuda! Fica quieto! Fica quieto! Para de ficar ensinando italiano de graça pras pessoas. A gente já tá de saco cheio disso. Chega! Já deu! Chega! Entendeu? Para de ficar ensinando italiano pros outros. Oi. Sim, ele já tá aqui com a gente. Não. Ele não vai mais ensinar italiano de graça pros outros. Pode ficar despreocupado. O nosso negócio tá salvo. Eu vou ensinar italiano de graça sim. Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Tiene duro. Tiene duro. Tiene duro. Tiene duro. Significa aguenta firme. Aguenta firme aí. Ok? Tiene duro, caro meu. Aguenta firme aí, meu amigo. Meu caro amigo. Meu querido amigo. Caro amigo meu. Tiene duro. Aguenta firme aí. Perguntaram como é que é, então, pra falar devagar. Piano, piano. Vai piano. Piano devagar. Piano, piano se vai lontano. Devagar se vai longe. Tiene duro. Tiene duro. Atenção com a pronúncia pura do ti, tá? Importante, tá? Senão você vai acabar... Ó, em italiano, isso aqui, ó. C-I, por exemplo, da palavra tchau. C-I tem som de ti. Se você não falar com a pronúncia pura nesse ti, vai acabar falando isso aqui, ó. E nós não queremos falar isso aqui. Justo? Nós não queremos falar o C-I, o T-I. Nós queremos falar ti. Isso muda o significado das palavras. Então, é tiene duro. Tá? Mesma coisa aqui em cima do dois. Briga-te. Tiene duro. Tiene duro. Tiene duro. Aguenta firme aí. Repitam. Tiene duro. Opa. Tiene duro. Tiene duro. Tiene duro. Frase número quatro. Água em boca. Quem tá com água na boca não consegue falar, né? Se você pegar um copo d'água assim, botar um... Você não consegue falar. Então, pra falar assim, ó. Boca calada, boca desirica, a gente fala em português. O bico fechado em italiano é aqua em boca. Água em boca. Por favor, é aqua em boca, é? Ó, por favor, bico fechado. Água em boca. Água em boca. Água em boca. Água. 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 Repetiram? Sempre repetindo em voz alta, tá? Já bateu nossa meta de like aí? Tem que ter quatrocentos likes pra eu trazer uma música pra vocês. Hum? Quantos já temos? Trezentos e quatorze. Quatrocentos likes aí. Vou trazer uma música pra vocês aqui, italiano, no final da aula. Ainda vou dar esse material de presente pra vocês. Água em boca, então. Bico fechado. Boca calada, tá? Frase cinco. Basta. Com uma certa energia na hora de falar. Basta. Basta. Que é? Chega. Chega. Basta. Oi, vem cá. Você sonha em conhecer uma cidade medieval na Itália? Então vem comigo. Olha só. Vem, vem. Quero te mostrar. Olha só isso. Que incrível. Agora, meu amigo, minha amiga, pra você ter uma viagem incrível pra Itália. Você tem que vir pra cá. Sabe como? Falando italiano. Só falando italiano a sua viagem vai ser realmente uma viagem incrível. E você vai conhecer lugares fantásticos como esse aqui. Olha só. E se você quer aprender italiano, olha isso. Olha que legal. Se você quer aprender italiano de verdade. Aprender italiano sem focar na gramática. Sem focar em conteúdo pesado, chato. Se você quer aprender com um método moderno, inteligente e divertido. Eu quero te convidar pra participar de um intensivão 15 dias. Um desafio 15 dias de língua italiana pra você experimentar esse método. Esse método é o método formentinho. Que é capaz de levar as pessoas à fluência em italiano em apenas oito meses. E o melhor, é 100% gratuito. Ah, e se você se inscrever pro nosso evento hoje, você vai ganhar de presente todo o material. O material de todas as aulas, as 15 aulas. Tanto em áudio quanto em PDF. Então clica no botão agora e eu te espero na primeira aula. Basta. Basta. Fácil, né? Basta. Basta. Frase 6. Frase... Ah, a Cristiana perguntou aqui uma dúvida. O italiano fala seguro. É sicuro. Sei sicuro? Você tem certeza? Sei sicuro? Tá? Basta, ok? Agora 6. 6. Rosemary, daí nesse caso, de mandar calar a boca assim, um pouco mais grosso, é... Está exito. 6. Tenevai, já? Uma pergunta, né? Você já vai? Você já vai? Tenevai, já? Tenevai, já? Tenevai, já? Repita. Tenevai, já? Se eu me ne vado, a resposta pode dizer assim, se eu me ne vado. Se eu me ne vado. Eu me ne vado. Tenevai, já? Se eu me ne vado. Tenevai, já? Então, já. Esse G, I, tem som de D, G, I. Lembra que eu falei antes ali, né? Sobre o som do G ali, ó. Então, G, I. Também tem o som de D, G, I, tá? Hum? Uhum. Uhum. Tenevai, já? Você já vai? Sorte sua, beato te. Sorte é fortuna em italiano, né? Sorte. Sorte é fortuna. Mas pra falar sorte sua... Aham, sorte é sua, né? O sorte é sua. Beato te. Beato te. Beato te. Repita. Beato te. Fácil, né? São frases bem curtinhas, ó. Bem fáceis. Então, você pode... Compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga que não sabe nada ainda em italiano, que vai... Vai gostar de aprender essas pequenas frases aqui hoje. Beato te. Sorte sua. Frase número oito. Pra perguntar assim, ó. Você consegue? Você consegue? A pergunta em italiano é assim. Ce la fai? Ce la fai? Ce la fai? Ce, som de ce. Ce la fai? Você consegue? Ce la fai? Repita. Ce la fai? Ce la fai? Você consegue? Muito bom. Frase nove. Quando alguém te fala alguma coisa, você quer falar assim, sério? Isso é sério mesmo? Sério isso? Tipo, davvero? Davvero, mamma mia. Davvero? Sei sicuro? Tem certeza? Sei sicuro? Ou sei sicura? Davvero? Abre bem o ar, ó. Bastante energia, olha só. Davvero? Davvero? Mamma mia. Davvero? Vai disponibilizar a aula em PDF, professor? A Ivani tá perguntando sim. Se chegar a 400 likes. E aí, como é? Bom dia, pessoal. Quanto queremos ordinar? Bom dia. Para beber? O que ela falou? Ela falou o que ela pediu. Quanto queremos beber? Para tomar, o que você quer tomar? Eu quero água com gás. Não entendi. Quanto quer beber? Uma botiga de água cazada. Uma botiga de água cazada. Ah, agora eu entendi. Uma botiga de água cazada. Perfeito. Um bicicleta, dois bicicletas. Quanto bicicletas você quer? Quanto? Quanto? Um bicicleta. Com ghiaccio? Com ghiaccio? Tá vendo como é difícil ir em Itália sem saber falar italiano? Se você quer ir em Itália, fazer um passeio de verdade, poder conversar no restaurante, fazer o seu pedido, não é brincadeira, gente. Tem que aprender italiano. Se você quer aprender italiano de verdade, eu tenho um convite para você. Vem aí o Intensivão 15 dias de língua italiana passeio em Veneza. Serão 15 aulas ao vivo, todos os dias, às 19 horas, sem publicar. 10% gratuitas. Inclusive o material em texto e PDF, eu também vou te dar de presente se você entrar no grupo de WhatsApp do nosso Intensivão. Começa no dia 7 de janeiro. E repito, é tudo de graça, tudo online, para você fazer no conforto da sua casa. O método Flamentim você vai aprender todos os dias, um passo a passo de como ser fluente em poucos meses. O método Flamentim, que inclusive é o único método de aprendizagem online de língua italiana, aprovado pelo MEC no Brasil e da maior escola de italiano da América Latina. Então, quer aprender comigo gratuitamente? Tudo isso, inclusive muitas frases úteis para você utilizar na Itália quando você for viajar para lá. Te escreve no evento, leva além 30 segundos. E para você se inscrever, você vai colocar ali o seu nome, seu e-mail e o seu telefone. Mas não se preocupe, é 100% seguro. Eu já trabalho, ensino italiano na internet gratuitamente desde 2018. E depois entra no grupo de WhatsApp do nosso Intensivão, que é por lá, que vou te mandar também de presente todo o material das 15 aulas, material em áudio e material em PDF. Durante a live aqui, aí eu vou dar esse material para vocês. Então, frase 9, davero, davero, davero. Número 10, scherzo, scherzo. E aqui aparece algo bem interessante da língua italiana, que é o CHE, som de Q. Tá bom? Ó, deixa eu botar aqui. CHE, para quem está começando, é importante para quem está também... Para quem não está começando, é bom lembrar sempre, né? CHE tem som de Q e esse Z ali, nesse caso, vai ter som de TS, tá? Então, scherzo, ó. Como se fosse assim, ó. Scherzo, ou seja, estou brincando, né? Ou estou scherzando, estou scherzando, ou scherzo, tá? Scherzo. Não te preocupare, scherzo. Muito bom. Repetiram? Scherzo, 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 scherzo. Estou brincando. Tá? Esse scherzo de estou brincando, scherzare, não é o brincar de como... Por exemplo, tem crianças brincando na sala com algum joguinho, alguma coisa aí, não. Tá? Aí é jocando. Muito bom. Frase onze, undici. Mi dispiace. Mi dispiace. Também muito, muito, muito usado isso aqui. Mi dispiace. Para dizer, sinto muito, né? Mi dispiace. Mi dispiace tantíssimo. Mi dispiace muito. Mi dispiace tanto. Undici. Então, repita. Mi dispiace. Di, pronuncia por di, atenção, di. E o C, som di. C tem som de tche, mas ba. Tem alguém do Rio Grande do Sul aqui, não? É. Muito bom. Mi dispiace. Mi dispiace. Sinto muito. Mi dispiace. Mi dispiace. Sinto muito. Ok? Frase doze. Olha só que baita frase. Bó. Bó. Eu usei ela hoje de tarde ainda. Inclusive. Bó. Fazer assim. Sei lá. Sabe? Bó. A gente faz a pergunta e fala bó. Tá? Bó. 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 Estão repetindo? Bó. Você não vai ter... Vai ter aula amanhã? Bó. Não faço ideia. Bó. Entendeu? Nesse caso, sim. Mas vai ter aula amanhã. Só pra quem é aluno do CURT de oito meses, tá? Sobre culinária amanhã. Vamos fazer o Chef Salvador. Ele vai fazer... A gente até ensaiou hoje à tarde. Vou fazer uma receita ao vivo pra vocês ali. Então, frase número trede. Em soma. Em soma. O que tá ficando ali? Erradinho. Mamma mia, bela. Entendeu? Em soma. Seria assim. Resumindo, né? Conclusão. Resumindo. Em resumo. Enfim. Sabe? A pessoa fala, fala, fala uma coisa. Em soma. Faz uma conclusão. Tá? Então, em soma significa resumindo. Quando você ouvir isso, é nesse sentido de resumindo e tal. Tá? Obrigado, Francisco Javier. Meu aluno do CURT de oito meses aí, ó. Mas que formidável. Lecione. Grazie. Em soma. São palavrinhas bem legais aqui. Bem úteis. Palavrinhas. Minifrases, né? Quatordite. Manadja. Que droga. Manadja. Manadja. Ô, Leandro. Vamos pedir pra ele levar a gente naquela ponte lá. Rio Alto, lá. É ponte Rio Alto. Rio Alto? Sim. A ponte mais antiga de Veneza. Vamos pedir pra ele levar lá. Pede pra ele. É, gondoleiro. Leva a gente na ponte Rio Alto. Cosa? Rio Alto. Mas não sabia ter parlado italiano, escusa-me, é? Pregate-se. Não parlamos italiano. Como? Não falamos italiano. Olha lá, dove volete a andare, escusa-me? Ele falou? Não sei. Como é que eu não sei? Se você também quer vir pra Itália, quer vir pra Veneza, e não sabe falar italiano igual esses dois brasileiros aqui, seus problemas acabaram. Vem aí o Intensivão 15 dias de língua italiana, onde você vai aprender uma tonelada e o quadro de conteúdo de língua italiana de frases úteis pra usar em Veneza, em Roma, em Florença, em outros vários lugares da Itália. E é tudo 100% gratuito e online. Se você entrar agora, eu vou te mandar um presente ainda hoje lá no seu e-mail. Então clica, faz a sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp pra receber todo o material gratuito das aulas e vem aprender italiano com a gente. Tchau. Já vou me inscrever agora, é grátis? 100% gratuito e 100% online. Posso fazer pelo celular? Pode, vai. Vamos lá, vamos aprender italiano. Significa que droga. Manádia. Manádia. A galera do Instagram, tem bastante gente lá no Instagram, ó. Vocês querem acompanhar o material na tela? YouTube. Copy YouTube. Copy YouTube. Tem material na tela lá no YouTube, ó. Mana, procura lá, Silvano Formentim. Já me segue lá no YouTube. E vocês aqui do YouTube, se não me seguem no Instagram, me seguem lá no Instagram, tá? Procura lá, Silvano Underline Formentim, lá no Instagram. Ah, também tô no TikTok. No TikTok. Professor Silvano, lá no TikTok. Manádia. Quindity. Caspita. Ah, esse aí vocês vão lembrar da novela. Não vão lembrar da novela da... Aquela novela antiga da Globo, né? Que tinha lá o Bruno Mezenga. Era os Mezenga e os Berdinazzi. Olha só como é que eu fui lembrar. Bruno Mezenga. Caspita. Mas não pense que aquela italiana de novela você vai conseguir se virar na italiana, não, hein? Tem que... Tem que aprender de verdade. Então, caspita significa o que que é essa... Afinal de contas, esse tal de caspita. Nossa. Puxa vida. Tá bom? Caspita. É pequeno. Caspita. Frase 16. 16. 16. Eu não centro niente. Eu não centro... Niente. Eu não centro niente. Tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Alguém vem te falar alguma coisa, ou te acusar de alguma coisa, tu fala assim, já corta. Não, não. Eu não centro niente. Escusa, né? Eu não centro niente. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não centro niente. Repita. Eu não centro niente. Eu não centro niente. Repetiram? 16. 16. Em italiano, 16. 16. Lembra? Uma dica pra lembrar do número 16 em italiano. 16. Quando você tá num lugar muito quente, você tá com... 16. 16. Porque tem gente que se confunde nesse número aí. Então, lembra da sede, tá? Sedite. 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 Eu não centro niente. Sedite. Eu não centro niente. É importante você copiar tudo no caderno também, tá bom? Eu vou dar uma tela pra vocês. Chegamos a 400 likes? Sério? Oh! Bravíssimo, amigas. Vocês são de parabéns. Complimenti. Bravíssimi. Diciasete. Primeiro as damas. Como é que se diz em italiano? Prima ledone. 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 Prima ledone significa também mulheres, né? Mulheres, tá? Uma mulher, uma dona. Uma dona igual a uma mulher. Tá bom? Agora, se for duas mulheres em italiano. Dui, dona. Doe, dona. Due, dona. Ok? Dona. Dona pra dona. Ó. Opa. Entenderam? Cristiana Moraes as aulas são maravilhosas, aprendi muito pra minha primeira viagem esse ano pra Itália, foi maravilhoso consegui ficar bem lá em Gênova, em Roma, que legal é pra isso que a gente tá aqui, Cristina, pra ajudar vocês nas suas viagens e mesmo pra quem não vai viajar também aprender italiano é importante pra afiar a memória criar novos neurônios 17, Prima Ledone Prima Ledone Primeiras damas, muito bom na hora de subir na gôndola lá em Veneza, você fala assim Prima Ledone que chique além desse cara saber italiano é educado Primeiras damas, Prima Ledone, muito bem andiamo 18 Não preocupar-te Não se preocupe Não preocupar-te Repita Não preocupar-te Não preocupar-te Não preocupar-te Pronunça por do ti pelo amor de Deus Não preocupar-te Não preocupar-te Repita Não preocupar-te Não preocupar-te Muito bem Frase número 19 Frase número 19 Nula de fato Nula de fato Pra dizer assim Nada feito Nada feito Alguém quer combinar alguma coisa? Você fala assim Não, não, não Negativo Nula de fato Nada feito Nada feito Estudiar o italiano Solo Com la gramática Nula de fato Nada feito Justo? Nula de fato Pronunça por do dia Atenção, hein? Nula de fato Frase número 20 Pra dizer alguma coisa Bem legal A gente pode falar assim Que figata Que figata Mamma mia Por que que ficou ali assim? Sempre fica erradinho Aí eu venho e boto aqui Mamma mia Ela já arruma Que figata Que figata Mamma mia Que figata Nossa, que legal A gente pode Inclusive misturar Umas coisas aqui Tipo Pode misturar aqui Aqui não fica com sentido Muito bom Isso aqui não É, o davvero Davvero Que figata Ó, eu vou pra Itália amanhã Aí a pessoa fala assim Ó, você já junta aqui a nove Sério? Que figata Sério? Que legal Davvero Que figata Frase número 21 Ventuno No italiano Pra dizer assim, ó Mexa-se 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 É Move-te Move-te Dai amigo Move-te Mexa-se Que hora será Live amanhã Com o chefe Dezenove horas Horas de Brasília Tá Só pra quem é aluno Do meu curso de oito meses Tá bom A gente já mandou Minha equipe já mandou lá Pra vocês Um e-mail Explicando Com o link Dá pra vocês Algum lugar lá Procura lá Tá A gente botou também No grupo secreto Do Facebook Você me entendeu Você não vai mais ensinar Italiano Chega Mas vai ser a última vez Não A gente já tá que sabe Chega É o último evento Que eu vou fazer Eu prometo Chega Chega É o último Não Acabou Acabou Já era Me tira daqui Não, por favor Não, não quero saber Me tira Me tira Me tira daqui Só quero ensinar Italiano Para as pessoas Cara Elas precisam Elas precisam Atender Eu consegui me soltar Eu não vou deixar eles me calarem O evento italiano Gratuito Sim, gratuito Vai acontecer Eu vou ensinar a você Um conteúdo gigantesco De língua italiana E melhor ainda Vou ensinar a você Como se tornar fluente Em italiano Cinco vezes mais rápido Do que os metros Tradicionais deles Se inscreve pra esse evento Que é 100% gratuito 100% online Vem aprender italiano comigo Tchau Os alunos Também tá lá Aí tem um link Pra você Pra você Participar dessa aula De amanhã Tá Então Ventuno Moviti Vamos ser produtir De novo Ventidue Isso é legal Ó Pra falar assim Ó É a sua vez Tocate Tocate Adesso Tocate Agora é a sua vez Tocate É a sua vez Tá Imagina assim Sei lá Um contexto Jogando cartas Silvana Tocate Tocate Por exemplo Distribuir as cartas Agora Tocate Ó Tocate Tocate É a sua vez É a sua vez Tocate 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 É a sua vez Pra cozinha Por exemplo Cosas Esbriga Esbriga É pra fazer A pessoa Também É parecido Com a 21 Aqui Tem o mesmo sentido Move-te Esbriga-te Tipo Rápido Rápido Esbriga-te Tá Tereza Venti Trê Lacha Estare Dai Lacha Estare Fala assim Até com um tom Assim Ah Vá bene Lacha Estare Dai Não tinha Niente Não tinha Problema Lacha Estare Deixa Pra lá Lacha Estare E atenção Porque tem uma Pronúncia Bem legal Aqui Ó Eu fico agoniado Quando tá Esse risquinho Vermelho Embaixo Ó Esse S-C-I Aqui ó Som de X Tá Lacha Estare Lacha Estare Dá um outro Exemplo clássico Aqui ó Essa palavra Aqui que é uma Palavra da língua Portuguesa E também Na língua inglesa Na língua inglesa Não Na língua italiana É igual Só que em português Fala piscina E em italiano Fala pixina Justamente Porque tem esse Som do O S-C-I Tem som de X Piscina 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 Tá Piscina 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 Lacha Estare Lacha Estare Deixa pra lá Ah Não pude te ajudar Ontem A fazer o almoço Não tinha problema Lacha Estare Vente Vente Quatro Tem bastante Frases pela frente Ainda Vai deixando O like Que não deixou E compartilha Essa aula Com alguém Quem já compartilhou Com alguém Comenta no chat Muito usado Isso aqui Lacha Estare Também Todas aqui São bem usadas Vente Quatro Prochuto Isso Prochuto Também S-C-I S-C-I Prochuto Isso Prosciutto Crudo Numero Venti Quatro Que Tu Ci Creda O No Que Tu Ci Creda O No Acredite Se C'è Que Tu Ci Creda O No Que Tu Ci Creda O No 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 Eu falo pro Jesus Vitor Meu filho Ele tem 9 anos Eu falo assim Eu canto Eu começo a cantar Assim pra ele No 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 Cossi No Da Da Ele continua Ele Veck Eu tri Vili Vocês conhecem Essa música Não É Sei lá Do tempo Do Epa Dos Imigrantes italianos Que Tu Ci Creda O No Que C-H-I São de Que Atenção O C-I Tem São de Ti E é isso Acredite Se quiser 25 Prego Se Acomode Prego Se Acomode Em lugares Formais Tá Um uso Mais formal Isso aqui Tá Depois tem Uma parte Informal Que eu Trazer Depois Lá Embaixo Então Fique à Vontade Prego Se Acomode Repita Prego Se Acomode Fique à Vontade Não Só Pra Sentar Tá Mas Pra Ficar Em pé De repente Em algum lugar Esperando Alguma coisa Se Acomode Tipo Fique à Vontade Espera aí Que eu já Já vai ser Atendido Por exemplo Tá Prego Se Acomode Repetiram Prego Se Acomode Pronto Se Dio Aqui Atenção Frase Número Venti Sei O famoso Vabene Così Vabene Così Vabene Così Tá Bom Assim Mamã Não Vabene Così Esse traço Vermelho Aqui embaixo Deu Vabene Così Così Tá Ó Onde tem Esse S Aqui Som de Z Quando você Isso Principalmente No norte Da Itália Quando você Vai se aproximando Pro centro Da Itália Vai perdendo Esse som De O Z O Z O S Vai perdendo O som De Z Tá E vai ficando Mais com o som De S Mesmo Tá bom Tipo Mais no centro Da Itália Dependendo da província Vabene Così Vabene Così Vabene Così Está bom Assim Vabene Così Está bom Assim Tá Ó Atenção Que aqui Nesse Nesse No i Aqui ó É um acento Grave Tá Aquele acentinho Da crase Aqui Pra trás Vabene Così Vabene Così 26 Vabene Così Repetiram Em voz alta Quem tá repetindo Em voz alta Comenta aí Quero ver Emekianca Compartilhei Sim Obrigado Emekianca Tá sempre aqui Comigo também O que mais Espaço Cantinho Verde Também compartilhou Obrigado A Marcia Estefone Também Tereza Também Muito bom Obrigado Quando c'è Non c'è Discucire Poi Dovesse Che Io A 27 Piantala Piantala Mi Poupi Piantala Piantala Mamma Mia Bella Piantala E a 27 27 Piantala 28 Para falar Sim Foi por Tris Eccomi Buongiorno Ragazzi Buongiorno Buongiorno Come andiamo Tutto bene Tutto bene Tutto bene Tutto bene Eccomi qua Cosa vogliamo ordinare Oggi Avete sete Avete fame Quanto 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 Costa Quanto Costa Il vino Questo Vino Costa 100 Euro 100 100 100 100 Euro E Volete Tutti Quanti Bere Lo Stesso Vino No Lui Molto Pico Vino Vino Non Vino Dois Due Due Bicchieri Due Bicchieri Non La Botiglia Questa La Botiglia No Bicchieri Ok Non Sei Ta vendo Cara Eu falei Que a gente Tinha Que Prendere Italiano Para Vero Italia Tu Falou Que Não Precisava Que Se Virava Se Virava Não Estava Se Virava Não Tava Nervoso Prendere Que Eu Também Você quer passar por isso também na Itália, sem falar italiano? Tenho certeza que não, né? Se você quer ir para Itália falando italiano, eu tenho um presente para te dar. Vou te dar 15 aulas de italiano gratuitas, utilizando o método Formentin, o único método de estudo de língua italiana chancelado, aprovado pelo MEC no Brasil. O método Formentin é utilizado na Escola Silvano Formentin, que também é a maior escola de italiano do Brasil e da América Latina. Você vai aprender em 15 aulas gratuitas, ao vivo todos os dias, às 19 horas, um conteúdo gigantesco de língua italiana e o método Formentin, que vai te levar à fluência em poucos meses. E tudo isso 100% gratuito e 100% online, no conforto, na segurança da sua casa. Quer participar? Sim, eu sei que você quer. Te inscreve no evento, não leva além de 30 segundos, e para você se inscrever, você vai colocar ali o seu nome, seu e-mail e o seu telefone. Mas não se preocupe, é 100% seguro. Eu já trabalho ensinando italiano na internet gratuitamente desde 2018. E depois entra no grupo do WhatsApp do nosso Intensivão, que é por lá, que eu vou te mandar também de presente todo o material das 15 aulas, material em áudio e material em PDF. Olha, eu não perdi o avião, mas foi por um triz. Perumpello. Perumpello. Muito bom. Meu pai falava muito essa palavra. Qual a palavra agora? Qual, 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 qual? Qual a Virgínia? Virgínia. Virgínia. Perumpello. Perumpello. Foi por um triz. Foi por um... Foi por um fiozinho de pelo de cabelo aqui, ó. Perumpello. Foi por um triz. Repita. Perumpello. A palavra prego. A palavra prego, geralmente, ela tem muitos usos, né? Mas a gente vai usar somente quando alguém fala obrigado, a gente fala prego. É grátis e prego. Obrigado. De nada. Nesse caso, você incidiu de de nada. Pode significar também disponha. Tá, prego pode ser disponha. Pode ser... Ah, posso sentar aqui, nessa mesa junto com vocês? Prego, prego. Tipo, prego, prego. Dando a... A... Autorização, digamos assim. Claro, tipo... Claro, pode sentar aí sim. Prego, prego. Prego, prego, Viene. Ou pra... Você pede, assim... Me excuse... Pra sair do trem, por exemplo. Pra sair do, né? E aí a pessoa fala prego, tipo... Pode passar, sabe? Ah, a palavra cáspita. Andemos avante. Frase número 29. Venti e nove. Depois vamos... Ó, depois vamos fazer uma revisão das frases todas, vamos? Porque são frases bem curtinhas, né? Eu botei o dobro de frases que eu costumo botar. Mas ainda assim a aula foi rápida. Então a gente vai fazer uma revisãozinha rápida. Tá bom? Ah, vinte e nove. Venti e nove. Qual é a batuta? Tipo... O pessoal tá rindo e tu quer perguntar qual é a graça, qual é a piada. Qual é a batuta? Piada e batuta, tá? Qual é a batuta? Qual é a batuta? Qual é a batuta? Qual é a batuta? Qual é a graça ou qual é a piada? Que vocês estão rindo? Qual é a batuta? Perchê ríghi? Qual é a batuta? Perchê ríghi? Perchê ríghi? Qual é a batuta? Perchê ríghi? em casa. Essa aqui é o... lembra daquela outra que é a 25, que é formal? Fique à vontade, mas tipo num consultório, num lugar mais formal, na prefeitura, tal, entendeu? Mas aqui é o contrário, é informal. É tipo na casa de um amigo, na casa de alguém da família, que a pessoa faz assim, ó, senta-se em casa. Sente-te a casa tua. Sente-te a casa tua. Sente-te a casa tua. Pronuncia por um dos dois, ti. Ali, ó. Sente-te a casa tua. Repita. Sente-te a casa tua. Sente-te a casa tua. Sinta-se em casa. Ó, então vocês conhecem outras expressões pequenas assim, que são muito usadas? A Tereza botou uma ali no chat, ó. Prender em giro. Prender em giro também é muito usado. Prender em giro. Prender em giro é muito usado. É. Prender em giro, seria a pessoa que tá te enrolando, sabe? Tá te prendendo em giro. Prender em giro, ela tá te tá te tá te trolando, como a gurizada fala hoje em dia. Tá? Prego não é de nada? É? De nada. Eu falei também. Tem várias tem várias formas de usar prego. Tipo, grazie, prego. Obrigado, de nada. Grazie mille, Silvano. Ah, prego, Maria. Tá? Muito bom. Vamos fazer uma revisãozinha aqui rápido? Vamos lá, ó. Todo mundo falando em voz alta pra treinar, tá bom? É a vida. A vida assim mesmo, repita. Sbrigati. Tiene duro. Água em boca. Basta. Tene vai, já? Isso, ó. O não lá só também é bem usado, né? Isso. Não lá só pra dizer que eu não sei. Não lá só, ó. Já vi que teve várias pessoas escrevendo ali, então vou botar aqui pra vocês, ó. Não lá só. Não lá só. Tá passando bem, Gustavo? Não tô, Leandro. Não tô. Tá balançando muito. Tá balançando? Acho que aqui no canal principal, balança. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pra ele. Isso. Vamos lá. Gondoleiro. Gondoleiro? Dime. É, ele não passa bem. Parar a gondola. Ele não... Estacionar. Mas, escusa, não capisco. Mas não parla de italiano? Stop parar. Parar a gondola. Stop, cosa? Stop, cosa? Cosa é stop? Escusa, Mie? Eu parlo de italiano solo? É, a gente não parla de italiano. A gente não fala de italiano. E agora? Ah, eu deveria ter estudado italiano antes de vir pra cá. Verdade, bem que você falou. Ah, eu não capisco. Scusa, Mie. É, você que tá me assistindo aí também não sabe falar italiano e quer vir passear na Itália. Tá vendo? Como pode acontecer alguma situação imprevista e você ter problemas. O seu amigo aqui tá enjoado da gondola, ele não consegue pedir pro gondoleiro pra parar a gondola e desembarcar da gondola. Você tem que vir pra Itália falando italiano. E eu tô aqui pra te ajudar nessa missão. Se você quer aprender italiano 100% de forma gratuita e online, na segurança e no conforto da sua casa, vem aí o Intensivão 15 Dias de Língua Italiana, onde eu, professor Silvano Formentin, vou te ensinar, além do conteúdo gratuito de língua italiana, um método capaz de te levar à fluência cinco vezes mais rápido do que os métodos tradicionais. Quer participar? Repito, é 100% gratuito e 100% online. Te inscreve e vem aprender italiano comigo. Se você se inscrever agora, eu vou te mandar daqui a alguns minutos um presente lá no seu e-mail. Então te inscreve agora e entra nos grupos de WhatsApp do Intensivão 15 Dias pra receber o link das aulas, ok? Somente lá que eu vou mandar os links. Vai. Vocês também dois aí, ó. É grátis? Posso fazer pelo celular? 100% gratuito. Pode fazer pelo celular. Vai lá. Pode receber agora. Arrevedere. Te espero na primeira aula, hein? Colocando meu e-mail aqui e entrando no grupo do WhatsApp. Valeu, professor. Obrigado, professor. Arrevedere. Deixa eu botar aqui. Não lo so. Não sei. Não lo so. Não sei. Tá? Sai do velho a farmacia piuitina? Não lo so. Como é fácil para prender um autobus? Não lo so. Do velho supermercado? Supermercado. Não lo so. Não sei. Por exemplo, sai quanto costa o treino para ir a Venezia? Não lo so. Não sei. Não lo so. Te ne vai já? Eu já falei, né? Repetindo aqui. Beato te. Sorte sua. Sorte a sua. Beato te. Ce la fai? Se consegui. Davvero. Bravo. Scherzo. 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 Sto brincando. Mi dispiace. Mi dispiace. Sinto muito. Bo. A dose, né? Bo. Oh, Dio santo. Insomma. Managgia. Caspita. Io non c'entro niente. Io non c'entro niente. Prima le donne. Prima i ross damas. Non preoccuparti. Nullo di fatto. Che figata. Muoviti. Tocca a te. Tocca a te. Adesso. Tocca a te. Mettere il mi piace. Tocca a te. Tocca a te. Condividi questa lezione con un amico, un'amica. Lascia stare. Lascia proprio là. E lascia. Lascia stare, dai. Lascia stare, dai. Da me andate con un daita mia lì. Ma dai, lascia stare. Che tu ci creda o no? Prego, si accomodi. Va bene così. Oh, va benissimo così. Piantala. Per un pelo. Foi por un tris, hein? Nossa meta di like oggi, hein? Per un pelo. Quantos like devo avessi? Opa, non. Passou bastante. Vocês sono demais, hein? Per un pelo. Per un pelo. Qual è la battuta? Qual è la piada? Qual è la graça? Qual è la battuta? Sentiti a casa tua. Doi stese. Che ho l'amico daquela novela Cicicì? Che in italiano è Tittì. Tittì. Sentiti a casa tua. Sentiti a casa tua. Sentiti a casa tua. Sentiti a casa tua. Atenzione a pronuncia. Na pronuncia. Sentiti a casa tua. A casa tua. Isso. Não? Ave a cura di te. Ave a cura di te. Muito bom. Sentiti a casa tua. Sinta-se em casa. Eu quero que vocês. Sempre quando estiverem aqui no meu canal no YouTube. Sintam-se em casa. É a casa de vocês também aqui. Tá? É o canal de vocês também. É meu e de vocês. Tá bom? Pode vasculhar. Pode assistir. Todas as aulas tem aí. Tem mais de 100 aulas só do Projeto de Estrave. Tem agora uns vídeos que a gente está colocando. Também toda quinta-feira. Inclusive semana passada eu coloquei. A gente gravou e eu coloquei no ar. A gente colocou no ar. Quinta-feira foi sobre as curiosidades incríveis sobre a gôndola. As gôndolas que foram roubadas. As gôndolas que foram vistas navegando no mar Mediterrâneo. Quase lá perto da Grécia. Bem legal esse vídeo. Depois você assiste ali. Tá bom? E inclusive nessa quinta-feira agora a gente vai ter... Vai ser sobre... Sobre exercícios do método Formentim. Tá? Já gravei. Já está editado. Vamos revisar amanhã. Vamos postar quinta. Bem legal. Vai quinta-feira às 19h. Hora de Brasília. Livre no YouTube para todo mundo. Tá? Sobre exercício do método Formentim. Eu trago frases. Você tem que traduzir. Trago em italiano. Tem que traduzir em português. Depois trago em português. Tem que traduzir para italiano. E tem dúvidas de vocês. Que vocês deixaram nos comentários. E eu respondi lá também. Um vídeo bem legal. Na próxima quinta. Agora toda quinta às 19h tem. Tá? Bom. Já revisamos. Então vamos... Quem não está inscrito no canal. Se inscreve no canal aqui no YouTube. Clica no sininho das notificações. Se você gostou aqui do meu conteúdo. Tá bom? Se você quer continuar recebendo as notificações. Para participar das lives. E das outras aulas que a gente traz aqui. Clica no sininho das notificações. Ok? E obviamente me segue aqui no YouTube. Deixa eu achar agora a música para vocês. Espera aí. Deixa eu achar uma musiquinha para vocês. E se você achar a música... Vou botar um vídeo aqui e já volto. E se você achar? Salve a todos. Tudo bem? Eu chamo Lelia. Eu tenho 17 anos. Eu sou italianas brasileiras. Eu moro em Minas Gerais. Eu moro em Itália no ano 2017. Eu conheci as regiões de Toscane, Roma e Pompei. Eu tive 12 anos e não falava uma palavra apenas em Itália. Nem mesmo o bom dia, nada, nada, nada. Sou uma estudante e estou fazendo o terceiro ano de escola superiore e hoje o meu mais grande sonho é ir à universidade em Itália. Depois pensei, como posso ir à universidade sem falar italiano? Então, procurou na internet e encontrei o curso de Silvano Formentin. Para a primeira coisa, comprei a leção gratuita para conhecer a metodologia e me é piaciuta muito a repetição e o modo de aprender criado pelo professor Silvano. Isso me ajuda também nas minhas materias escolas e em outras áreas da minha vida. Estou fazendo este curso há três meses atrás e me sinto fiduciosa em um monte de dialogos que já entendo. Com o método do meu aprendizado é rápido, guardo vídeos de youtubers italianos, série e o telegiornal Rai com facilidade. Para concluir, para realizar o seu sonho de visitar Itália, a romântica Venezia ou estudiar em Itália como eu sonho, é fundamental para falar italiano, a língua mais romântica do mundo. Sim, eu posso e tu puoi. Porque se tu pensas que puoi ou pensas que não puoi, comunque, hai ragione. Arrivederci. Show, show de bola, minha aluna querida do curso de oito meses. Muito bom, então vamos lá. Esse material você vai disponibilizar no grupo, sim, no grupo do Telegram. Eu mesmo vou colocar agora depois da aula lá, esse material da aula de hoje lá no canal do Telegram. Tá bom? Canal do Telegram. Ok? Se tiver alguém da minha equipe aí que quiser botar o link do Telegram, não sei se tem, porque eu estou sozinho, hoje é feriado. Acho que hoje eu estou sozinho. Não tem problema, mas tem meu canal do Telegram aí. Vou botar o material lá, tá? Já que vocês bateram a meta de like. Vamos lá? Ó, essa é a música. Deixa eu botar aqui para rodar o clipe. Para a gente acompanhar. Estão ouvindo? Essa música é muito linda. Vocês ouviram ali o pedacinho que eu botei? Sim ou não? Vamos rodar, então. Vocês falam se estão ouvindo ou não. Gostaram? Querem de novo? A segunda vez é sempre melhor que a primeira. Ah! Não é? Alguém já pensou bobagem aí, mas é verdade. A segunda vez é sempre melhor. Porque a primeira. Porque a primeira. Hã? Vamos de novo? Vamos lá. Deixa eu botar aqui de novo, ó. Ó, o meu vídeo foi interrompido no Instagram. Deve ser direito autoral da música, sei lá o quê. Muito bom. Não tem problema não no Instagram. Tu que está perdendo. Tu que está perdendo. Vamos lá. Vamos de novo? Querem de novo ou não? Querem de novo? Deixa eu pegar uma água, né? Para... Para aquecer, para lubrificar a garganta. Vamos lá. Ó. Vamos de novo. Nos comentários aqui, ó. Ó. Ó, Bruno. Qual que é o poste amanhã? Ah, muito bom. Muito bom. Aqui, fechado. Deu. Muito bem. Eu botei o link da música aí, ó. Quem quiser depois ouvir de novo, né? Tá bom? Deixa eu pegar aqui meu materialzito. Cadê? Aqui da nossa aula de hoje. Muito bom, muito bom. Para o gato, sabíamos finito na nossa lecione. Quem gostou, deixa o like e comenta aí o que você achou da nossa aula. Te espero. Você que é meu aluno, do Cujo de Oito Meses, amanhã, 19 horas, na hora de Brasília, uma aula especial de culinária para você. E você que não é meu aluno, te espero na quinta-feira. Temos um vídeo novo na quinta-feira, né? No canal. E terça-feira que vem, mais uma live. Arrivederci. Buonasera, tamite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.